Música Música Aleluia! Eu convivento a todos com a presença do Senhor. Amém! Quero agradecer a oportunidade, quem sou eu, para estar aqui no meio de muitas pessoas aqui. Eu vou passar para os irmãos Gênesis 12. Todos acharam? Gênesis 12. Todos acharam que eu já diga amém? Amém! Loucas a Deus, aleluia! Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te e engrandecerei o teu nome e tu ser uma benção. Glória a Deus! Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar e em ti serão bendita todas as suas famílias da terra. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa idade Ele podia muito bem pensar Acabou, não vai ter promessa mais na minha vida O chamado acabou Porque olha a minha idade Deus muitas das vezes Ele fala pra você Não importa a idade Sonha, porque é eu que realizo É eu que vou fazer na sua vida É eu que falo pra você E sua mente vai Não olha pro lado e pro outro Não olha pras suas condições Muitas das vezes você tá olhando Pro seu estado emocional Pro seu jeito e Deus fala Não é pra olhar pra você, é olhar pra mim Abraão as vezes Se ele tivesse parado ali E falado, não, não vou mais O que ia acontecer? A promessa de Deus não ia acontecer Muitas das vezes aí você tem que sair Do meio da nossa parentela Eu tenho uma coisa pra te dizer Nessa tarde, muitas das vezes Os seus próprios não acreditam em você Muitas das vezes você tá andando ouvindo A coisa que não é pra você ouvir Não precisa deles acreditar em você Precisa somente do seu Deus acreditar em você Porque é ele que vai estender o momento Ele vai falar, macha na terra que eu sou contigo Ele fala pra pessoas Estou renovando promessa Para de dar ouvido pra coisas que não é pra ouvir Somente eu sei o que eu penso ao seu respeito Por que você tá se importando com coisas que não é pra se importar Muitas das vezes Muitas das vezes ninguém dá nada pra mim Pra você Mas Deus fala Eu dou Sou eu seu Deus nessa terra E por acaso sou homem pra quem não vinta O seu Deus ele não mente Abraão quando ele ora Deus fala pra Abraão Olha pro céu Conta as estrelas Você é que pode O que Deus tá querendo dizer pra Abraão Eu conto as estrelas Eu chamo as estrelas por nome Deus tá querendo dizer o que? Se eu chamo as estrelas pelo nome Por que você acha que eu não tô no controle da sua vida? Se ele chama as estrelas pelo nome Se ele sai de cada um que está aqui Por que ele não tá no controle? Por que ele não pode fazer na sua vida? Muitas das vezes você tá dando a ouvir A coisa que não é pra ouvir Tá morrendo o chamado dentro de você Não deixa ninguém matar o seu chamado Olha pra pessoa quando ela estiver falando Algo que não é de Deus E fala não vou dar ouvido Coloque seu joelho no chaiacá e no pó Ele e você é pequeno Mas o seu Deus é grande Sem falar olha pro céu Porque é de lá que vai vir o seu socorro É de lá que vai vir a sua vitória Quem disse que acabou foi eu que disse que acabou Na sua vida por acaso Quem tá a última palavra nessa terra aqui é a igreja Olha pro irmão do céu lá que fala O seu socorro não acabou Eu renovo promessa nessa tarde Para de dar ouvido Eu acredito que muitos aqui as vezes Fica com essa cegueira da tenda Porque esse Abraão ele tava cego ali dentro daquela tenda E Deus fala pra ele Sai dessa tenda Vai que eu vou te mostrar o caminho Porque eu vou te dar a vitória Somente creia que eu sou o seu Deus A nossa vida é cantar Ele é para a sua vida Muitas vezes eu e você realmente é pequeno Mas Deus ele se aperfeiçoa na sua fraqueza Ele te dá força É o nome dele que vai ser glorificado na nossa vida Não é o meu nome, ele é o teu Tudo é pra glória dele E eu creio que hoje tem pessoas aqui que vai pensar diferente Vai sair daqui renovada e falando Não importa o idade Não importa o meu cenário Não importa a tenda que eu tô Hoje eu saio pra fora e vejo o céu sobre a minha vida E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade